O que os sensos visuais subaquáticos revelam sobre a Assembleia de Peixes Recifais do Litoral Sul do Espírito Santo, realizado por Guilherme Loyola da Cruz, Hudson Pinheiro e Júlia Marques de Souza? Nesse cenário de crescentes distúrbios ambientais a níveis globais e locais, entender como determinados grupos biológicos se organizam em uma dada localidade é fundamental no estabelecimento de medidas de conservação, como a criação de áreas protegidas e o desenvolvimento de planos de manejo. Assim, este trabalho se propôs a caracterizar a ictiofauna presente nos ambientes recifais do Litoral Sul do Espírito Santo, apresentando os atributos gerais da Assembleia, a composição taxonômica, os padrões de sua estrutura trófica, além de como a Assembleia interage com as variáveis ambientais profundidade e complexidade do substrato. A área de estudo compreende quatro cidades do Litoral Sul do Espírito Santo, sendo elas Anchieta, Piuma, Itapemirim e Marataís. Essa região é formada por planícies costeiros, tabuleiros costeiros e as colinas e maciços costeiros. A plataforma continental rasa, onde foram realizadas as amostragens, também é bem diversificada em estrutura e morfologia, possuindo formações de recifes rochosos submersos, complexos estulares, bancos de algas calcárias, recifes submersos truncados, conhecidos como cabeços, e fundos biogênicos. Os dados foram coletados a partir de censos visuais subaquáticos, que consiste na contagem e identificação da espécie e estimativa de tamanho corporal dos indivíduos avistados ao longo de uma fita de 20 metros, com raio de 1 metro para cada lado. Na ida, o mergulhador registra os indivíduos presentes na coluna d'água e, no retorno, contabiliza os peixes associados ao substrato. Assim, foram realizados 255 transexos de 40 metros quadrados cada, em profundidades que variavam de 1 a 23 metros. Os hábitos desamostrados foram os recifes biogênicos, recifes rochosos, rodolitos com algas, rodolitos com areia e rodolitos com invertebrados. Em relação às análises estatísticas, foram utilizadas análises multivariadas para avaliar os padrões da estrutura trófica da Assembleia entre os hábitos desamostrados e classes de profundidade. Para verificar se havia diferença entre as médias de biomassa, riqueza e abundância entre os níveis de complexidade do substrato e classes de profundidade, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste de Ucoxon. Todas as análises foram realizadas no programa R. Foram registrados 21.052 indivíduos de 109 espécies pertencentes a 45 famílias. As famílias mais ricas foram Serranite, com 10 espécies, Emulide, com 8, e Pomacentride, Labride, Carangide e Gobite, com 6 espécies cada. As espécies mais abundantes foram Hemolaurolineato, Hemoatlânticos, Arrêngula cupléola e Stegascus fuscus. Considerando a Assembleia Geral, cerca de 81% da biomassa registrada é proveniente de comedores de invertívoros móveis e herbívoros itinerantes. Na biomassa média por transecto, além dos herbívoros e invertívoros, destacam-se também os piscívoros. Quanto à abundância, 70% foi representada pelos comedores de invertívoros móveis, devido principalmente às grandes concentrações de emulídeos. Quanto à média por transecto, destacam-se também os plactívoros, que, sobretudo em virtude dos grandes cardumos de clopeídeos, apresentaram alto valor. A estrutura trófica, em termos de abundância e biomassa dos feixes recifais, foi significativamente diferente entre os hábitats e classes de profundidade, sendo que ainda foi influenciada pelos níveis de complexidade do substrato. Os sodolitos com algas apresentaram grande concentração de juvenis, possuindo alta abundância e baixa biomassa, indicando seu papel como área berçária. Ainda podemos perceber a importância dos recifes rochosos para os herbívoros itinerantes, representando a maior biomassa no hábitat. Os invertívoros cestes, por sua vez, aumentaram sua biomassa nos recifes biogênicos. Ainda, os recifes biogênicos, em comparação com os recifes rochosos, bem como os rodolitos com algas comparados aos rodolitos com areia, apresentaram médias superiores de abundância e biomassa, evidenciando a importância da complexidade do substrato. Como era esperado, as médias de abundância, biomassa e riqueza foram maiores nos locais com alta complexidade, evidenciando a influência das características estruturais do substrato na assembleia de peixes. Quanto à profundidade, observou-se que as médias dos descritores foram sempre menores nos ambientes de profundidade média, sobretudo quando comparado aos ambientes rasos. Isso pode se dar devido à grande contribuição dos peixes juvenis aos ambientes mais rasos. Concluímos ressaltando que os ambientes recifais do litoral sul do Espírito Santo abrigam uma das maiores riquezas de peixes recifais do Brasil e também uma grande diversidade de organismos bentônicos. Ainda, diversos organismos subexplorados pela pesca e classificados como ameaçados de extinção ocorrem na região. No entanto, tal diversidade encontra-se quase totalmente desprotegida de mecanismos de conservação ambiental, com a presença de áreas marinhas protegidas. Portanto, destacamos a necessidade de medidas efetivas que atuem cineticamente para a proteção da área de estudo. A região ainda apresenta outros stressores ambientais, como portos, atividade turística e ocupação da costa desordenada e falta de saneamento básico. Dessa forma, a partir de nossos resultados, gostamos que é fundamental considerar as diferenças espaciais e estruturais presentes na comunidade ao discutir a implementação de medidas de proteção, a fim de que seja promovida uma maior efetividade na conservação do ecossistema.